Cinturinha de ladrão, cinturinha de bandido O Rafa que tá um perigo, vai te comer escondido Vai te botar acima do perigo, vai te botar escondido Vai te botar acima do perigo, vai te botar escondido Vai te botar, 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 botar acima do perigo Vai te botar, 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 botar escondido Vai te botar, 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 botar acima do perigo Vai te botar, 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 botar escondido E aí, esse é o Matisse, é o Pirépa Cinturinha de ladrão, cinturinha de bandido O Rafa que tá um perigo, vai te comer escondido Vai te botar acima do perigo, vai te botar escondido Vai te botar, 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 botar acima do perigo Vai te botar, 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 botar escondido Vai te botar, 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 botar acima do perigo Vai te botar, 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 botar escondido Transcrição e Legendas Pedro Negri